O avanço é inevitável, seu declínio é iminente Ouro nos dentes, só no futuro, trance Pra gastar minha onda, pense, sinta drops, girl Se eu morrer vai ser no morte, bater no cabeça Se eu morrer vai ser no morte, bater no cabeça Play de balocante, vela Isso era erva na hora do rush fera Era F no beat e a mochina certa Era a brisa certa, igual Pacz e Puff Faz a raiz, eu joso da chitar, me fa ter o ponto Fire white, que é minha Babilon Fate a rice cream Que não é só nessa zima que eu sou bom Eu não finjo que me importa, o problema não é seus Que geralmente me perturba, se mantém enquanto eu bolo Então cê me explica porque os mans são só meus Um abraço meu e os seus passam a ser nossos Me imaginei no precipício, escrevendo pra ver se cai Me drogando de amigo, de cachaço e baseado Na seda, vícios em quilo e ignosto No meu rádio, gasosa, garrafa e pano Primo, casa do caralho De uma vida de dúvidas A única certeza Que se eu morrer vai ser no moche Então bate cabeça ladrão Tenho o dom de transformar as histórias Que eu vivo em canção, informação Só os moleque envolvido no mic passando a visão Mano, eu tô no embalo de fazer um hit Tô no ritmo, sou legítimo Dano é crítico, e quem criticou Hoje em dia tá no precipício E tenho nada não senhor Perdi o documento, carteira caiu do bolso E alguém me roubou, libera aí faz favor F tá no beat, abre a roda que o moche começou Tô aí, vou gastando minha onda de fato Um pouco de becado em tudo que eu fiz Mas tá tudo bem pois segundo tratado Eu posso morrer hoje, vou morrer feliz Não aguentou o baque, já tomou calote Caiu desmaiado pedindo suporte Um trago no skunk, na cá toba um corte Eu tô pronto, pra bater cabeça até a morte Eu tô pronto, pra bater cabeça até a morte O avance é inevitável Seu declínio é iminente Ouro nos dentes, só no futuro Trance, pra gastar minha onda Pense, sinta, drops, girl Que se eu morrer vai sendo morte Batendo cabeça Legenda por Sônia Ruberti